Diogo, como foi que te convidaram pra você entrar no Big Brother, a real? Eu tava em Fortaleza, de férias com minha ex-ex, e aí a gente foi... Como é ex-ex, rapaz? Ex-ex é tipo... Ex-ex, ex-ex, ex-ex. É, três ex atrás. E aí, ela fez uma surpresa pra gente reatar o namoro, que tava num momento ruim assim, ela fez, ó, eu sei que você é uma parque aquático, então vamos pra... Beach Park. É, eu falei, bora. A gente foi, a gente comprou tudo, até o reservou, primeiro dia, irmão. Olhe, olhe como as coisas são, viu, Marcelo? Primeiro dia, que a gente fala, e aí, praia? Ela fez praia, Beach Park amanhã. Eu falei, tá bom. Aí a gente chega naquela barraca, Croco Beach ali. Só que eu subi, sabe, bola, né, futebol, né? Eu fui da Croco Beach até a última barraca, procurando uma rede. Eu não achei uma, voltei, subi no palco pra dar uma canja, pra dançar, Rebolation. O cara fez aqui, ó. Dançarino do grupo que fez a música, que tá todo mundo dançando, pá. DJ, solta o sonho que ele vai dançar. Aí eu comecei, Rebolation é bom pra dançar, quando eu dancei, meu irmão. Mulher, viado, puta, sapatão, preto, branco, pico, todo mundo. Ah, não, 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 não. O que é que é isso? Aquela porra toda. Quando o povo gritou, meu irmão, que eu desci, vem uma baixinha chamada Juliana Forli e um cara. Só que a gente, baiana, a gente é meio... Cismado. Cismado, né, velho? Não é cismado, é cismado. Aí ela veio lá, tudo bom? Porque eu sou da Globo e tipo, queria falar com você, que a gente viu que o seu perfil, né, fez o maior sucesso aí dançando. Você dança? Eu falei, eu danço, eu sou coreógrafo e tal. Ela fez, ah, é porque a gente tá fazendo um reality show novo na Globo de dança e tal. Eu falei, 15 de novembro, Big Brother batendo na porta, eu fiz um reality show novo. Eu disse, ô, meu amor, deixa eu dizer uma coisa. Só que ela não ia se dar, porque eu era tão puta velha, pô. Aí ela fez, é, é, reality show, eu falei, ó, deixa eu dizer uma coisa. Eu tô aqui de férias com minha ex tentando erratar um namoro. Eu não tô aqui pra ficar coisando. E acredito que nem você. É BBB? Se for, a gente conversa. Se não for, nega, dê minha volta, vá-se embora que eu vou ali, namora beijar na boca aí. Ela olhou assim pro cara. E aí o cara meio que, na função de empregado, fez, eu não posso perder esse cara não, porque em um minuto esse cara já... Rebentou. Já falou que não é perder, ele fez, é esse cara. Rapaz, é, 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 é isso mesmo. Eu falei, agora a gente vai conversar. Você é de... Sérgio, eu falei, sou de Salvador. Ela, você é de Salvador? Eu falei, sou. Eu falei, eu vim de lá agora. E não achei ninguém assim e tal. Eu falei, pois é. É o destino. Vai perder? Dançarino. E aí, meu irmão? Não, meu irmão, eu falei que eu nascei com o Caetano Veloso, com o Gil. Mentiu pra caralho. Poxa! Você é maluco, velho. Falei que tinha dançado com o Ivete vários anos e que Claudinha Leite, pererei, e que não sei o que, e pererei, blá, 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 blá. E aí, nesse mesmo dia, ela me leva pro hotel com o cara, com minha ex do meu lado, fazer um vídeo específico pra boninho. Porque aí é, que uma seletiva é pra, tipo, 30 pessoas. Não é o vídeo que você manda que você concorre com 110 mil pessoas que mandam vídeo. Aí eu falei, eu aí pensei, falei, caralho, o que é que eu vou falar pra chocar nesse vídeo, mas se eu falar de uma putaria de uma coisa, minha mulher tá ali, eu vou chatear minha mulher e fiquei pensando, né? Porque, irmão, era um cara ajetando câmera, luz, e eu ia pensando o que foi. E a mulher do lado. E a mulher sentada, sem me ver, mas ela ia ouvir, velho. É. Aí eu falei, irmão, quer saber de uma? Eu vou ser eu. 24 anos, pipa voada, puta que pariu, namoro toda uma merda, vai se fuder, vamos pra frente. E aí, negão, quando o cara ligou a câmera, eu falei, boninho, miserável, tô na área, negão, meu vídeo. Ai, velho, eu sei, eu queria ter acesso a esse vídeo, velho. Irmão, hoje em dia, ia virar mesmo tudo que era lugar, velho. Eu falei, boninho, sou miserável, tô na área, viu? E mais, esse vídeo aqui dentro de dois minutos é, bote o pacote que eu sou gago, então é o seguinte, você tá aqui de frente pra um gago, bailarino, coreógrafo, lascador, eu sou lascador, esqueça, eu tenho 24 anos, eu já comi mais de mil. Rapaz, ele é, o cara, como eu digo? Eu dançei, pô, seguro, irmão, 10 anos, eu comia duas, tem moleque por dia, esquece, só eu não comi mais moleque, Fábio Júnior, que eu comia o globo todo. E aí, negão, eu meti uma porrada, meu irmão. Essa mulher e o cara, irmão, Marcelo, eu só fazia, dá risada. Eu dizia, coreógrafo, bailarino, entendeu? Se tiver que dar uma, vou dar uma, se não tiver que dar uma, se tiver que meter mais gente, vou meter mais gente. E aí, negão, comecei, papapá, meu irmão, parecia que eu não era gago, pô. O tom sobe, e vai embora. A cara dizia, rapaz, a pessoa cantar na hora. É a oportunidade da minha vida, meu irmão. O quê? Ela falou cantando. E eles também diziam, rapaz, esse maluco é barril, vai, colete esse cara aí, rapaz. E aí, pronto, fechado assim. Aí, e o segredo, pra segurar o segredo, que tinha que ser... Só o meu irmão sabia, ninguém. Juca. É. Minha mãe, fala com o mapa, quando eu fumava o churintão, minha mãe falava, pra Deus, mudava a família. Eu disse, foda-se, meu irmão sabia, quando eu peguei, primeiro, primeira tapa da pantera, ela vai ligar pra minha tia, pra flor e tal, eu falei, fodeu. Deixa minha mãe fora disso. Juca, eu e você, Pivete. E aí? Estourou, vou botar o silicone em Juliana. Eu queria botar o silicone na mulher dele. Eu falei pra você, ó, mas sim, Pivete é gostoso. Juca aí, Juca aí, hein, Paulinho? E aí, Juca dizia, como é, rapaz, digo, é, negão? Tô indo pro Rio de Janeiro, ele, aí, baiano, né? Desgraça, não é, porra, velho. Ah, mentira, velho. E aí, negão, Juca, como é, sempre foi mais calmo. Aí, ele chegou bem e fez, ele fica assim, né? Agora, velho, deixa eu dizer uma coisa, velho. Não vai brigar lá, não, velho. Você é gago. Aproveite e fale menos, desgraça. Aí, eu dizia, rapaz, calma. Calma, vai dar tudo certo. O cara parecia um profeta, irmão. Ele sabia. Vai dar merda, alguma hora vai dar merda. Rapaz, você sabe que você viralizou, tá ligado? Porque, irmão, eu sou o tipo de gente, velho. Se não gosta de mim, me fale, que eu até acerto. Bom, beleza. O que eu posso mudar em você pra que... Hoje em dia, né? Com 35 anos. Antes, eu falei pra você, eu digo, eu tô mais socorro, nem eu pôr nenhum, se puder falar. Mas a gente cresce, né, velho? Eu falei, não, irmão, o que eu posso mudar pra você, não sei o quê? Beleza. Aí, eu vou de velho. Vou voltando. Aí, uma... Que uma seletiva, duas... Na terceira... Ah, fica no Rio. Não, vai e volta. Bate e volta. E vem a casa. E tenente, inonga, ninguém sabia de nada. Ninguém sabia de nada. Boca de cimento. Boca de cimento mesmo. Cinco idas pro Rio. Aí, fui uma, fui duas, fui três, meu irmão. Teste ergométrico. Voando, correndo. Mami, eu vou... Molhei tudo, suado. Tomar banho. Sunga. Cadeira elétrica. A tão sonhada cadeira elétrica. Aí, eu... Parecia que eu tinha tomado um citrato. Porque a chibata tava assim, ó. Está lá que chat, pai. Aí, negão. Aí, Marcelo. Sabe você quando comprar apartamento com cacinha preta e fulano? Foi eu ali com a chibata dele. Eu falei, agora eu vou comprar meu apartamento. Se eu ganhar, né? Tô me no cu, mandei gente tomar no cu, chama ele de puta, fodeu. Deu merda. Mas ali... Ali eu... Ali eu... Ali... Cadê o uísque, gato? Que ali... Porra, velho. Falei pra você trazer. É, velho. Aí, eu sentei ali e falei... Aí, pá, começou... É com ele, com o Boninho, essa cadeira? Todo mundo. Todo mundo. Viado, mulher, homem, travesti, sapatão, puta. Todo mundo ali. Todo mundo ali, meu amigo. Gente pra caralho. Eu falei, rapaz, 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 aqui tem gente de todo tipo. Eu nunca vi tanta gente, não, pô. 20 pessoas assim. E aí, na minha frente, Boninho e ele, Bial. Aí, negão, Bial mete pra mim. Tá aqui na sua lista. Eu não levo desaforo, irmão. Quer dizer, não levava, né? Tá aqui na minha lista, dizendo que... Você tem apenas 24 anos, baião, no coreógrafo. Já dançou com... Aí, ele foi ali no... É, Gil, Beto, Gil. Caetano Veloso, Carlinho Brown, Tim Balada. Eu já dançei. Ele lá em cima e aí embaixo, puxando essa de rua. Eu falei que era no palco, meu amigo. Se perguntar palco, foi com o Ibete. O Dinha Piscirico. Vamos embora. Ele aí, pá. 10 anos de Porto Seguro. É uma experiência bem pro menino que teve 24 anos de idade. Chegou lá com 15 anos de idade, mas... Você transou com... Você inventou o pinto, meu amigo? Ele aí chegou pra mim, né? Aí, eu quieto. Aí, ele... Tá aqui. Concha que você já transou com mais de mil mulheres? Aí, eu... E aí? Fala ou você vai continuar? Ele... Não, pode continuar. Falei... É o seguinte... Pedro Bial. Seu Pedro. Chamei ele como de... Não, Pedro mesmo. Fiz assim, Pedro. É... Pelé fazia o quê? Não jogava futebol, eu falei, não. Pelé fazia gol. Eu transo. Rapaz, velho. Meu irmão, a produção, meu amigo. Uá! Que se foderam na risada. Eu transo, irmão. Eu... 24 anos, pô. Eu danço porque eu amo e o assédio rola e é uma coisa muito natural e tipo... Pô, Seguro, tem essa magia da dança do palco da mulher, da paquera e acontece, irmão. Então, se você fizer as contas, 10 anos, vezes uma mulher por dia, durante o ano todo, da 30, 60, 90. Vamos arredondar pra 100. 100 vezes 10 dá quanto? Ele, mil, eu digo, você é bom de matemática. Que legal. E aí, começava essa resenha, mas era muito... Que era muito fácil essa resenha com eles. E aí, e aí vinha perguntas delas, assim, do lado, né? Uma mulher que não sei o que... O staff todo do Big Brother. É, e aí eu lembro que tinha um gay que ele chegou e me falou assim, você é homofóbico? Eu digo, olha pai, deixa eu dizer uma coisa. Eu sou baiano, eu nasci na terra de gente preta, meus melhores amigos são pretos, eu tenho muito amigo gay. O cu é seu, meu amigo, o cu é dele, é de quem quiser. Eu não tenho nada a ver com a vida dos outros, meu amigo. Pra mim, eu e você aqui é tudo a mesma merda. Porque nós aqui, seres humanos, a gente é uma merda, meu irmão. Aí ele... Três palmas pra mim. Boninho pra mim tá provado. E aí bateu, eu falei, bata colega. Meu irmão, quando eu falei, bata colega, ele... Ele voltou, me abraçou, fez... É a gente com esse aqui que a gente precisa. E eu, e eu, velho, realmente tenho isso. Irmão, não tô nem aí se você é preto, se você é viado, se você é... E quando foi que chegou a informação, que você ia entrar? E aí, eu vim aqui, eles vieram pra cá, pegaram o gancho de Rebo... Olha que negócio da porra que nós dois juntos, viu? Pegaram o lance de Léo Santana com Reboleixo, disseram que era uma reportagem pro Fantástico pra falar sobre banda Parangolé e o Reboleixo, que eu dançava no grupo que tinha... Feita a coreografia. E eu realmente acreditei, porque eu falei, porra, eu acho que alguém de lá de dentro tá falando que tem um cara que pode falar sobre a dança na Bahia. Big Brother, uma coisa, sigilo total, mas a gente pode indicar ele pra isso aqui. Eu aí fui, chamei o Xande, que foi o cara que fez a dança mesmo da dança, do Reboleixo, que criou quase tudo assim. Eu falei, Xande, uma matéria pro... Fantástico. Fantástico, vamos nessa, irmão. A gente gravou, pá, pererê, pô, quando chegou em minha casa, meu irmão. Célular de meu pai, celular de minha mãe, celular de meu irmão. Olha, ninguém aqui pega mais de nada, hein? Aí, quando eu olhei pro lado, ele... A caixinha, é. Dentro da caixinha, quando eu abri, meu irmão, falei, rapaz, que desgraça é essa? Percebi na internet, que desgraça é? Rapaz, eu tô dentro, fudeu. Pega, rapaz, fudeu. E pronto, fudeu. E aí, entrei, velho. E aí, quando eu... Aí, você raspou a cabeça. Confinado. Fulano chegou pra mim. Sete dias confinado. Imperativo, 24 anos. Bati pueta pra caralho naquela banheira. Não lia livro. Eu li cinco livros em sete dias, meu amigo. E quatro livros caceteiro. Grande. Cidade do Sol, Caçador do Inipílio. Só um livro grandão. Imperativo, não conseguiu. Fulano chega pra mim, no meu último dia assim, entra no meu quarto e aí, tá preparado mesmo, tá afim da onda do dia que ele perguntou por isso. E aí, cara, velho, eu já tô aqui irritado, seis dias aqui preso, servindo no meu quarto pra montar se eu tô... Que é Bahia, desgraça. Você tá viajando, né? Que é Bahia? Que Bahia, que sou eu, rapaz. Tá viajando, né? Irmão, isso pra você. Campeão sou eu. Você é maluco, velho. E ele digo, mas cara, máquina aí, por quê? Porque eu vou entrar do jeito que eu nasci, meu amigo. Nu, pelado, sem nada, sem... Tá vendo aqui? Tô todo raspadinho. Agora vou tirar o cabelo. Ele, não, rapaz, não. Eu falei, se você já tem perfil careca, vai ter outro, meu amigo. Vou raspar o cabelo hoje. Ele aí, chama o cara da produção, dê uma máquina aí pra esse rapaz. Vaptorei. Falei, e aí ele, é, você é isso aí mesmo. E já foi. Só que eu, negão, reparei uma onda quando André Marques entrou pra fazer aqueles pré... Pré-videozinho, né? De tipo, soltar e tal. As películazinhas. Eu percebia que a produção já não me chamava mais de Diogo Preto. Começou, Diogo, Diogo, Diogo. Começou o Baiano. O Baiano. Baiano, 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 Baiano. O que é a coleção? Gol do Botafogo. Gol do Botafogo. E aí... Passou aqui, Marcelo, vai subir a vitória. Vai largar já a culpa. Rapaz, se o que esse rapaz fez com o Banda, fez com a vitória, o UFA TV Oliga é logo ali. Já tá no futebol. Aí, pô, eu aí, nego, comecei a perceber que a produção não me chamava pelo nome dos primeiros, segundos e terceiros dias. E nem dos testes, ergométrico que eu fiz, psicológico, que eu não passei, claro, por isso que eu entrei no Big Bang. Porque se você passa, se ela fala que você é uma pessoa boa, você não entra, porque lá só entra maluco. Não tem como. Aí eu comecei a perceber que eles, conversavam entre eles ali que eu ouvia, de Baiano. O Baiano, o Baiano, o Baiano, o Baiano. E eu falei, rapaz, eu já tô conhecido, só pode. E aí eu entrei. Só que eu acreditei que eu era campeão mesmo. Você botou uma faixa na porra, o Bel Marques, não foi? Foi, foi verde, no show dele. Quando o Bel me viu, meu irmão, que ele me olhou, tipo assim, eu entendi que... Não pode ter sinais, né, velho? Mas eu falei, rapaz, eu tô bem, velho. Fudeu. Ele olhou pra você diferente? Pra mim, velho. Você sabe que todo Big Brother, todo ano quando começa o Big Brother, você viraliza, tá ligado? Muito. Porque a galera faz a comparação do Big Brother hoje, mimimi, com o Big Brother raiz. Aí aparece um vídeo assim, o cara brigando com o outro, olha, eu vou te cancelar, ok? Você... Aí aparece ele, vai tomar no cu, sua gorda pula da puta! Vai tomar no cu, você é gordofóbico, vai tomar no seu cu, eu sou qualquer desgraça. Sim, aí você, Brukutu, entrou. Brukutu, eu entrei. Aí, meu irmão, quando eu entrei e eu tinha feito uma música dentro do quarto. Porque eu falei, eu sou tão hiperativo, porque eu sou da música, eu sou do Axé, eu sou... Eu falei, rapaz, eu preciso fazer uma música, velho. Porque é a minha vida que agora vem, eu meti. É 11 de janeiro, é pura permissão, entraram 16, mas só um leva um milhão. Domingo o bicho pega, terça tem eliminação, se prepare, meu amigo, o estaminho no pareiro. Tem até arranjo, Marcelo, bota na banda, viado. E aí botava, e é o paredão, e é o paredão, entraram 16, mas só um leva um milhão. Você construiu alguma amizade lá dentro até hoje, não? Hoje, por equipe que pareça, a Paulinha, a que você mandou tomar no cu, que eu briguei, gente boa pra caralho, pra caralho. A pai, quem ganha na Mega Sena é ela, viu? Mas os meus amigos são os quatro ex-brothers campeões. 50 vezes na loteria, ela ganhou. Mas a capa é tomar uma mão com ela. A última dela foi 88 mil, pô. O primo máximo que ela ganhou foi 2 milhões e 600 mil. E é toda hora, pô. Chupa a BBB, né? Ela ganhou muito mais que o BBB, ela ganhou 2 milhões e 600 mil. Eu vi uma entrevista dela. E aí foi isso, velho. Entrei, aí eu achei foda. Fiquei muito triste quando saí. Porque quando eu saí, eu soube, e até hoje é isso, o meu foi o único paredão triplo pra sair 2. A que a emissora fez pra eu sair. Não aceitavam em 2011 já. A Alemão fez muito pior em 2007, brigando com mais duas mulheres. E pegando as negas todas. A Alemão escolheu. Chimou pra caralho, mas eu já era em 2011. Na evolução de tipo... Mimimi. Calma, gente. Vamos... Do mimimi. Vamos te dar uma segurada aí. Esse cara é muito porra louca. E são... São o quê? 20 anos de BBB. Então, em 20 anos eu fui o único paredão triplo pra sair 2. Foi feito pra mim. Porque era eu, Janaína e ela, Paula. E Janaína ia sair. Ia ficar eu e ela. Você mandou ela se foder. E eu ia me acertar com ela e ia ficar tudo bem. Só que eu fiquei mal depois. Porque eu saí. E naquela época era site. Era telefone. Boninho fez. Você foi o maior campeão e o mais burro de todos os tempos. Na minha cara, velho. Olha aqui. E aí, né? Quando ele puxou a folha. 30 sites oficiais. Eu era campeão em todos. Com 88% dos votos. Em todos. Claudinha Leite. Twitter. Nosso Gago. Nosso Baiano. Ivete. Quando ele viu todo mundo postando pra mim. Léo mesmo. Todo mundo. Ele ligou. Pra um monte de gente dizer. Pera aí, gente. Torcida é uma coisa. Mas vocês são referências. Vocês já estão dando que uma torcida. Então, tipo... Teve uma onda que mexeu. Uma pequena manipulação. Você encontrou com o Boninho depois? Muito tempo. Muitas vezes. Meia dora pra caralho. Gente boa pra caralho. Fiz muita farra com ele no Rio. E a final nossa da edição. Quando o Maria ganhou mesmo. Porra, que merda. Porra, meu irmão. Aquela Maria ganhou pela mania de Deus. Eu fiquei com o Boninho. Porque ele gostava da energia da gente. Ah, cara. O que é que aquela Maria fez? Fez água. E a produção inteira me amava, velho. A produção. Você lembra que tinha um cara chamado Maurício Ricardo que fazia charge? Sim, sim. Claro. Ele chegou pro momento e falou assim, ó. Você, em 11 anos, foi o único que com 10 dias eu tenho um assunto seu até 2050, meu amigo. Rapaz, é que eu... Porque eu, negão, não dormia de noite. Pegava balde, percussão, tocava, negão. Eu tava um rebolecho. Eu ainda tinha feito a dança do... Foge, foge, moleque, maravilha. Eu e Nonga fez a música que veio a ganhar... A música Carnaval. Né, Carnaval. E eu ainda dei sorte, velho. Porque eu fui eliminado na terça-feira. Quinta-feira começava Carnaval de Salvador. Só no Carnaval eu fiz. Comeu pouca gente. 120 mil reais só. E eu falei, ó, aí... O dinheiro tá entrando. Comeu pouca gente, não? 30 mil de uma... De uma pré... Às vezes, sabe? Na Vipalina, não sei o quê. E aí, negão, Necticetel com mais... Tanto conto... 20 conto ali, pá, presença. E eu mesmo ganhando dinheiro e, tipo... E, assim, saí... Saí no auge, velho. Saí, falei... Prazer de falar uma parada. Saí no Carnaval, irmão. O campeão... O Ivete me botou na balaustrada do camarote quem, meu irmão? Eu fiz assim, é, nega. Quem é você, viu, na fila do pão? O Gaguinho que tá na mídia lá vem, rapaz. Todo mundo é assim. Meu irmão, quando eu botei a cara, irmão, de você... Eu chorava assim, velho. A favela, meu irmão. Desgraça! E o engraçado. Só falavam de Paulinha. Paulinha é desgraça. Eu lhe amo, vicinha misera. Cadê Paulinha, aquela puta gorda? Ele dizia, peraí, rapaz. É menino nisso, não, rapaz. Saiu o... Que o xingamento... Porque Bahia é isso aí. A gente xinga pra caralho. Pai, porra. Aí eu falei, rapaz, o povo só fala disso, velho. Fudeu, meu irmão. E aí E aí